Nos dias 20, 21 e 22 de março, decorreu em Leiria o 2º Torneio Internacional de Handball Feminino. As seleções sénios de Portugal, Itália, Finlândia e Noruega disputaram entre si 3 jornadas distribuídas pelos pavilhões da Juvelis, dos Pousos e do Souto da Carpalhosa. A Noruega sagrou-se vencedora do torneio com um pleno de 3 vitórias em 3 partidas. Logo em seguida, Portugal com 2 vitórias frente à Finlândia e à Itália e uma derrota frente à Noruega numa última partida cheia de emoções e determinação na luta pela conquista do troféu. Acaba por ser uma participação positiva, nós fizemos 3 jogos, ganhamos 2 e portanto acabamos por considerar que é uma participação positiva, embora não estejamos totalmente satisfeitos porque o objetivo era naturalmente vencer o torneio. De qualquer das maneiras, acho que as atletas estão de parabéns, o grupo trabalhou muito bem durante uma semana que estivemos aqui em Leiria concentrados e por isso não há mais nada a dizer em relação ao torneio, é ver, trabalhar para aquilo que vem a seguir. Foi o último torneio que nós tivemos esta época desportiva e agora é concentrar ideias e ver o que é que se pode melhorar para as fases que vêm a seguir na próxima época desportiva. A seleção italiana terminou em terceiro lugar, enquanto a Finlândia ficou na quarta e última posição. Finalizadas as três jornadas, decorreu no soto da Carpalhosa a cerimónia de entrega de prémios às equipas, com presença de ilustres personalidades ligadas ao handball e ao Conselho de Leiria. Não há palavras para agradecer à Associação de Handball de Leiria, à Câmara Municipal de Leiria, às pessoas da Juveliz, que foram excepcionais no acolhimento, trataram-nos extremamente bem. Leiria é uma cidade de handball, handball feminino e por isso em nome da minha equipa eu só posso lhe dizer muito obrigado, porque é disto que o handball precisa, é das pessoas do handball e de fazermos com que o handball feminino tenha estas pessoas a trabalhar, porque são realmente excepcionais. Leiria voltou assim a ser a capital do handball feminino, num torneio onde as pupilas de Sandra Fernandes mostraram determinação e trabalho neste caminho percorrido. A Câmara Municipal de Leiria A Câmara Municipal de Leiria